Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estou fazendo esse vídeo aqui para a população do Piauí, mas especialmente para a população de Picos. Depois que eu vi o vídeo do ex-candidato a presidente Fernando Haddad, que foi fragorosamente derrotado nas eleições de 2018, bem como ao projeto de poder e de crime organizado representado pelo seu partido, falando à população de Picos em nome do candidato do PT, o senhor Francisco Araújo Araújo. Eu quero lembrar a cada companheiro e a cada companheira que nós largamos em vantagem, porque temos um legado extraordinário a apresentar nessa campanha. Ao cuidar do Brasil durante 13 anos, os governos do PT cuidaram de cada cidade desse país, da maior metrópole ao menor município, sem discriminar nenhum prefeito ou partido. Nós cuidamos como ninguém dos direitos do povo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Aqui tem um velho cego, posso mudar esse aqui, preciso vir nos braços, precisa ser uma coisa demais. A ave maria, a gente pé da um, pé da outro, nós vamos, nós vamos. Nunca chega essa hora, nunca chegou esse dia. Ao cuidar do Brasil durante 13 anos, os governos do PT cuidaram de cada cidade desse país. Da maior metrópole ao menor município, sem discriminar nenhum prefeito ou partido. Na verdade, o que o Haddad diz ali tudo é mentira. O PT não libertou as pessoas, o PT não melhorou a vida das pessoas, o PT não cuidou das pessoas. Pelo contrário, o PT atrasou o Brasil. O PT implantou na administração pública do país o maior esquema de roubo ao erário de que se tem história, de que se tem notícia na história do mundo. Eu vou dar um exemplo aqui, para que vocês reflitam sobre esse exemplo. Em 2002, ou seja, no ano da eleição em que o Lula foi eleito presidente da república, 23% da população brasileira vivia em condição de extrema pobreza. 25% da população do Piauí, era um pouco maior, vivia nessa mesma condição de extrema pobreza. Pois bem, hoje, que nós estamos no ano de 2020, os dados são relativos ao ano de 2019, o mesmo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, confirma que houve um aumento da situação de pessoas vivendo em extrema pobreza. Ou seja, o número de pessoas pobres aumentou para 48% no Brasil e para 49% no Piauí. Que história de cuidar das pessoas é essa, não é? Como é que se cuida das pessoas desse jeito? Nós cuidamos, como ninguém, dos direitos do povo. Saúde, educação, segurança, transporte, saneamento básico, alimentação de qualidade, moradia digna, acesso à cultura e ao lazer. Nessa campanha, nós precisamos defender com unhas e dentes o legado do PT. Esse questionamento precisa ser feito, ele precisa ser levado ao conhecimento da população, porque os indicadores no município de Picos, por ser uma região de semiárido, por ser uma região que convive de maneira permanente com a questão da seca, são ainda mais graves, as pessoas ficaram ainda mais pobres. Nós tivemos uma pesquisa realizada no ano de 2017, que mostra que cerca de 9,6% da população do Piauí entrou para a situação de extrema pobreza sobre os governos do PT aqui no Estado. Ou seja, são cerca de 350 mil pessoas a mais vivendo em extrema pobreza. É dessa forma que o PT cuida das pessoas, é dessa forma que o senhor Haddad vem apresentar legado de PT para as pessoas aqui no Estado do Piauí, no município de Picos. É lamentável que isso esteja acontecendo, extremamente, profundamente lamentável que um candidato ainda se agarre desesperadamente nesse tipo de discurso, que foi repudiado pela população brasileira. Embora tenha sido abraçado por uma grande maioria de pessoas no Brasil, não em função de aquecer ou de concordar com esta situação de calamidade, mas pela pressão da própria miséria, em que o PT se utiliza de recursos para comprar os votos dos pobres e dos miseráveis. Eu termino esse vídeo fazendo um questionamento ao governador do Estado do Piauí. Governador, cadê o dinheiro do Finiza, governador? Um bilhão de reais que foram repassados no ano de 2018 e o senhor deveria ter aplicado esse dinheiro na recuperação das estradas, na melhoria das condições de infraestrutura rodoviária do Estado do Piauí e agora está pegando um novo empréstimo junto ao BRB, que é o Banco Regional de Brasília, 83 milhões de reais, mais dinheiro para campanhas eleitorais? É uma pergunta que eu faço. Reforço, reafirmo, cadê o dinheiro do Finiza? Reforço, reafirmo,